Fala rapaziada, sou Brana Mariano E mano, seguinte Primeiro dia aqui na casa de praia Primeiro dia já da nossa viagem E mano, já me levantei, já coloquei uma roupa Pra gente começar, tá? Inclusive deixa eu falar aqui com eles Perguntar pra eles Ô amor Bovini Amor Ué Cadê, cadê eles? Vini Aqui é onde o Vini tá dormindo, ele não tá aqui não Amor Eles sumiram Amor, Vini Ó Mano, será que eles foram na praia sem mim? Ah, não é possível, mano Pô, é porque tipo assim Provavelmente, mano, eu tava dormindo, tá ligado? Só que Pô, eles podiam ter me acordado pra ir na praia com eles, né? Pô, ir na praia sem mim Acho meio sacanagem, tá ligado? Não é possível, mano Deixa eu ver se eles tão na praia Daqui eu consigo ver a praia Deixa eu ver se eu consigo ver eles Gente, olha isso Aqueles lá são eles Não, não tô acreditando, véi Olha isso Eles tão se divertindo Ah, meu Deus do céu Vem, é o Vini, eu tenho certeza Ele que fica com camisa de time, mano Não faz sentido ser outra pessoa Vem, eles foram na praia sem mim, mano Isso eu achei sacanagem agora, de verdade Vou lá Eu vou lá porque eu quero ver isso de perto Eu quero ver se é eles, mano Porque daqui tá muito longe Eu vou lá porque eu quero ver se é eles, mano Rapaziada, o vento aqui na praia tá muito forte, mano Mas eu cheguei aqui Tô gravando no meio de lado Porque a corrente de vento tá pra lá Mas, mano Olha isso, olha isso Não sei se vocês tão conseguindo ver, mano Olha eles ali A Natália e o Vini Tá difícil porque eles tão perto do mar ali Eu vou tentar chegar mais perto Mas, mano, tá ventando muito Vocês não tem noção Muito Tô atrás de uma árvore aqui Vê, tá ventando demais Eu vou lá, vou tirar satisfação Na moral, peraí Vou tirar satisfação agora Aí, rapaziada Não tô acreditando nisso Tipo assim Eu tive que vir aqui pra ver Mano, tá uma ventania Que vocês não tem noção E eles tão se divertindo Eles tão aqui simplesmente se divertindo Véi, olha eles aqui Olha aí Eu tô desacreditado Vocês vieram na praia E não me chamaram Eu chamei Ah, chamou Eu tava lá dormindo Ah, entendi Então como eu tava dormindo Não vamos chamar o Brenner, né? A gente chamou Só que você não acordou Tô velho Aí a Natália falou Ah, tô com dor Ele tá cansado, né? Aí a gente quis vir E deixar você descansando Aham Foi, você dirigiu muitas horas Ou seja Não tô nem aí Se o Brenner vai querer Se divertir na praia também, né? Não, sou Vamos deixar ele lá dormindo E vamos nos divertir sozinhos Não, a gente te chamou Só que você tava no sono tão pesado Que a gente chamou Uma, duas vezes Você não acordou Aham Aí a Natália falou Coitada, ele deve tá muito cansado Vamos deixar descansando Entendi E essa desculpa tá sendo até boa Tá sendo até boa É desculpa Porque vocês tão aqui se divertindo Minha namorada e meu amigo Vieram pra praia e não me chamaram Chamamos Você não acordou? Não Eu não acordei Se eu não sei Não aconteceu Entendeu? Não aconteceu Ai meu Deus do céu Não, de verdade Eu olhei lá de cima ali, ó E vocês estavam se divertindo aí no mar Eu até fiz um vídeo Falei que você tava dormindo É sério? Fiz um vídeo Falei que você tava dormindo Eu quero ver esse vídeo seu então Não, é sério Quero ver essa gravação aí Eu e a Natália aqui gravando Você veio fazer o que? Se divertir com meu amigo? Eu vim aqui Se divertir com meu amigo Não foi, não tá divertido porque tá muito vento Tá ventando demais mesmo, né? É sério E mesmo assim vocês ainda vieram se divertir Meu Deus do céu Não viemos se divertir não A gente te chamou Mentirosos Você não acordou, Brenner Confia em mim Eu fiquei chateado? Sério, eu fiquei chateado Ô Não, eu fiquei chateado Eu queria ter vindo divertir com vocês também Pra você ter noção Pra você ter noção Eu até falei com a Natália Falei, não O Brenner poderia tá aqui conosco Pra ele ver o quanto que o mar tá agitado A ventania e tal Eu falei com ela Falou mesmo, amor Falou Tem certeza? Tá aqui não, tá aqui Se você não estiver acreditando Tá aqui, eu te mostro Eu chego lá e vou usar aqui Pra você ver o vídeo Então vamos brigar agora Vamos se divertir Então vambora Mas tá um vento muito forte Tá, se eu pular me leva Mas vambora Vamos se divertir, amor Pelo menos Então vem, vamos entrar no mar Vem Eu sei que você já entrou Mas vai entrar comigo agora também Deixa eu ver Nossa senhora Desistiu de entrar no mar Eu acho que não compensa muito não Não, tá louco Pelo menos agora não Vamos esperar só o vento abaixar um pouco Aí depois a gente vem E dá uma entrada no mar Vem lá, o avião tá até voando lá O avião até voou, gente De tanto vento que tá fazendo E ele tá aguentando a força do vento Tá meio me puxando ele pra trás Essa piada foi ruim Essa piada foi muito ruim Bora voltar então Porque tá muito vento Tá fora do normal Rapaziada, chegamos aqui de novo No apartamento Tá? Pelo que eu tô percebendo aqui Tá parecendo que eu cheguei lá Pra me divertir com eles E eles quiseram voltar, né? É o que tá aparecendo agora Não, vou ser sincero Porque vocês estavam se divertindo Eu mostrei daqui de cima Vocês estavam felizões Aí eu desço Vocês falam Não, vou ter que subir melhor Ou você faz muito drama Meu bem Não, é o que eu tô percebendo Não, é verdade Isso aí você já tá inventando Isso aí Você já tá inventando muito já É, sei Não, mas gente Realmente, tipo assim Tá impossível ficar lá na praia Eu vou mostrar pra vocês Porque, olha só Aqui Vocês não tão sentindo o vento Porque tá tudo fechado aqui Essa cortina de vidro Só que se eu abrir um pouquinho Isso aqui Vocês vão sentir Olha isso Olha isso Tão vendo? Vocês tão começando a sentir Um pouquinho do vento E tá bem mais tranquilo agora Que eu vou falar com vocês Tá bem mais tranquilo agora Sério? Sério Bem mais tranquilo Tipo assim Tava mais forte antes Ah não, só até a gente Começar a gravar que piora É, foi só a gente Vocês irem se divertir sem mim Que... Ah Tá ligado? É Que o vento começou Você percebeu? Enfim, meu bem O que você tava gravando lá? Eu não tava gravando nada, não Ai, o Vini falou Que você tava gravando um vídeo Não Eu tinha decidido fazer um take Mas não deu muito certo Não deu muito certo? Por causa do vento Por causa... E o Cê, Vini? Eu tava Mas tava fazendo um vlog Da hora Se divertindo Me namorando Ah, não, cara Não Olha aí, ó 3, 2, 1 Olha aqui, gente Vem cá Vem cá Olha lá Cadê? Tava aqui, ó Apagada aqui, ó Exatamente Eu tava dormindo Aí você fez o que? Acordou ela e não acordou eu Não acordei ela, não A Nathalia ainda acordou Primeiro que eu E eu, vocês não acordaram Tentamos Tentou, amor? Tentamos E você vai falar mentira assim Ao vivo? Nós tentamos te acordar E você não acordou Tem certeza? Nossa, que coisa Não Mas o que eu fiz que eu não acordei? Você falou Quero dormir Ah, meu Deus O que é o Bren 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 Nada Entendi Entendeu? Eu vou fingir que eu acredito Eu vi você e minha namorada lá na praia Lá na praia se divertindo Vocês estavam até pulando, mano Festejando lá na praia Aí eu chego Vocês falam Não, não vai dar não Tá, vambora Vamos voltar de novo pro apartamento Eu vou abrir o computador aqui Vou pôr a cena aqui Que eu falei com a Nathalia Eu queria muito que o Bren Estivesse aqui Só que ele tá dormindo Tá E aí você vai ver Tá de boa, mentiroso Ó, ó Seguinte Eu vou fazer o seguinte com vocês, rapaziada Vou gravar muito vídeo hoje na praia, tá? Vou pensar se eu chamo meus amigos Quer dizer, meu amigo e meu namorado Porque eu não fui chamado por eles, né? Mas eles tão falando aí que eu tava dormindo e tudo mais Vou fingir que eu acredito nessa baboseira toda Mas, mano, vocês não tem noção Olha isso Vocês conseguem perceber como que tá o mar? Como que o mar está normal? Normal não, né? Como que está sendo a normalidade do mar? Olha como que ele tá forte, mano Não sei se dá pra perceber por aqui Mas as ondas estão muito fortes Elas estão meio de lado, tá vendo? Meio diagonal Isso, mano Tipo assim É um negócio que, inclusive, eu quero fazer o seguinte Quero desafiar vocês A gente ir ao teu mar E entrar lá no fundo É um desafio que eu já não sei se eu vou cumprir Por que você não sei se eu vou cumprir? Ah, muito difícil Tá forte Não, mas meu bem É desafio Vamos fazer o seguinte Pra animar um pouco mais vocês nesse desafio Quem conseguir chegar mais longe Vai ganhar mil reais Eu faço o Pix mil reais Você já toca roupa de isha Ah, agora vocês gostaram, né? Não sei Valendo mil reais, você vai Quem não vai, né? Mil reais, vai topar? Vai topar também? Nós Eu vou ver Ah, vai vir No dia Mas tem que ser agora que tá ventando Senão daqui a pouco para de ventar oito Não Eu não sei se eu quero ou não Não Quer sim, meu bem Você topou já Tá Bora Bora Tenha coragem Fechou? Fechou Então fechou Então vou fazer esse desafio com eles, mano Quero nem saber Vamos ver quem vai até mais no fundo do mar E ó, seguinte, rapaziada Inclusive, queria falar com você o seguinte, mano Esse vídeo eu acho que tá ficando muito grande Eu vou finalizar ele por aqui Mas Se você não for inscrito no canal, mano Se inscreve Porque é o seguinte Dois vídeos por dia aqui na praia Só vídeo da hora Tá? A gente tá pensando em fazer muita coisa legal hoje Vai ser muito legal mesmo Então Não deixa de se inscrever Pra você não perder os vídeos que a gente vai postar O canal da Natália também tá aí na descrição Ela vai postar muito vídeo aqui, não é, amor? Muito vídeo Você tá postando três vídeos por dia, né? Três vídeos É muito vídeo E vai ficar muito da hora E você, Vini Seu canal também como é que tá? Todo dia Todo dia você tá postando vídeo? Não é três, dois ainda Mas todo dia tem Todo dia tem um lá Isso Então fechou Entra no canal dele também O canal dos dois tá aí na descrição Pra vocês conferirem os vídeos Fechou? É isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Que meus amigos me abandonaram Aqui foram pra praia O meu amigo com a minha namorada E é isso Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau